E agora a gente começa essa edição falando sobre o preço dos medicamentos. Uma boa notícia nessa sexta-feira, né? Para o consumidor em meio a tantas outras negativas em tempos de crise. O preço dos genéricos devem ficar até 7% menores para a população. A dona Luzia tem sempre um ou vários remédios nas mãos. É que todos eles acompanham a rotina dela há pelo menos 7 anos. A aposentada chega a tomar por dia 13 comprimidos para combater diversos problemas de saúde. O que não dá para evitar são os gastos absurdos na farmácia. A Vilma é testemunha do quanto o preço dos medicamentos impacta na aposentadoria da mãe. Ela ganha R$ 880,00. O remédio dela às vezes passa até de R$ 400,00. Metade da aposentadoria vai embora. É por isso que para tentar baratear a conta na farmácia, muita gente recorre aos medicamentos genéricos. E a partir de agora, eles vão ter uma redução de custo ainda maior. O governo de São Paulo baixou de 18% para 12% a tributação de ICMS sobre os remédios. Na prática, o consumidor pode encontrar genéricos 7% mais baratos. Este aqui mesmo, indicado para quem tem problemas estomacais, custa quase R$ 110,00 nesta farmácia. Com a redução, ele vai passar a valer R$ 102,20. Este outro medicamento, para pessoas com hipertensão, de R$ 8,68, vai passar a custar R$ 8,07. Vai ter um impacto positivo para o consumidor, que o custo da medicação dele vai abaixar. E também para o empresário, no qual ele vai poder vender o seu produto com menos impostos. E automaticamente ele vai passar a vender mais, uma vez que ele vende o produto mais barato. Ao mesmo tempo que ocorre essa diminuição no imposto dos genéricos, o governo federal já havia anunciado redução de R$ 578 milhões em investimentos do programa Farmácia Popular, que oferece remédios com até 90% de desconto. O consumidor já tinha sentido isso em torno de quanto, mais ou menos? Olha, alguns medicamentos, até 50%. É por isso que, para quem usa genéricos, a notícia da redução de impostos não poderia ter sido melhor. Principalmente em tempos de crise. Quando eu falo em redução, a gente corre atrás. Então, de cojeito. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. A gente espera realmente que os farmacêuticos repassem nessa redução dos impostos. Não adianta o governo reduzir a alíquota e depois as indústrias farmacêuticas e os comerciantes não repassarem, claro, para os consumidores aí nas farmácias. Então, vamos ver vocês.